Como é que foi esse convite para assumir a superintendência? O prefeito Bruno falou conosco na última sexta-feira, a gente teve uma conversa bacana e objetiva para tocar a superintendência. Agradeço a confiança do prefeito Bruno. É de fato um reconhecimento para quem já estava aqui desde 2016 como estagiário. Mas além disso, é uma conquista de uma equipe inteira, de servidores. A Câmara dos Vereadores expressou um sentimento pedindo a nomeação, líderes de bairro. Enfim, acho que para mim foi um motivo de muito orgulho. Eu estou à disposição do prefeito para que a gente possa acertar e a gente possa avançar cada vez mais. É em boa medida uma gestão de continuidade, né? Continuidade, isso. De fato, o Dunga vinha fazendo um brilhante trabalho. Eu agradeço a Dunga pela parceria que a gente teve durante dois anos e nove meses. E vamos, o prefeito, pedir que a gente acelerasse as entregas. A gente, por exemplo, vai avançar na questão da zona azul digital, que é algo que a cidade espera, que a cidade está pedindo, o comércio pede. Sinalização horizontal, sinalização vertical. Enfim, são alguns projetos que a gente vai, nesse mês de outubro, ainda avisar a cidade que a gente vai implantar. Já. Vitor, em relação a buscar construir uma política de mobilidade urbana com inclusão social, está dentro desse contexto aí de buscar dialogar com a sociedade campinense por um trânsito mais seguro? Isso, acho que é uma pauta muito importante, Valderido, essa questão da inclusão. A gente vai buscar, por exemplo, a gente conseguiu nessa gestão dar a gratuidade para a pessoa com deficiência. Acho que foi uma marca importante. A gente está aqui fazendo gratuidade de idosos, mas a gente vai buscar conversar com a cidade, especialmente, por exemplo, para quem produz. Ontem eu falava com a Eliesio, da CDL, que a gente vai intensificar a parceria, que é importante. A gente precisa que a cidade esteja tomando decisões compartilhadas para um objetivo maior e comum. Então a gente vai chamar a cidade, a associação comercial, com o Sidney, com líderes de bairro, com a Câmara de Vereadores, que são os vereadores que estão na ponta lá, trazendo demandas. Enfim, a gente vai ouvir, a gente vai buscar resolver aquilo que o prefeito pediu e que a cidade, enfim, ela vai ganhar. Já deu para definir alguma meta prioritária para 2024? A gente, a meta é transporte. A gente, agora no mês de outubro, novembro, a gente vai estar entregando. Eu vou ter uma reunião com o Citran, está marcada, acho que para amanhã, colocar 10 ônibus novos para renovar a cantilha de frota. A gente sai de 11 anos o veículo para 6 anos e meio. Então a gente quer colocar mais ônibus novos de qualidade. A questão de sinalização, requalificação de pintura de lombada física, faixa de pedestre, a gente vai estar com a ação agora de 300 faixas de pedestres, de implantação e revitalização. E para 2024 a gente vai executar tudo isso de forma mais intensa, que a cidade precisa, está bem sinalizada, reduzindo o número de acidentes e salvando vidas.